Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui, que todo mundo já conhece, que é a Teodora Tecidos. Ela me enviou esses três cortes maravilhosos e vai ter votação, tá? Só esse daqui que eu já vou falar o que a gente vai fazer, que vocês vão adorar, que é uma peça que vocês me pedem muito aqui no canal, tá? E eu vou mostrar agora um por um pra vocês, lembrando que tem cupom de desconto, tá? Pra quem é que dá alfinetadas da moda. Então, tem 5% de descontos nas compras acima de R$299,90. E pra quem comprar acima de R$349,90, o frete é grátis, tá? Outra coisa, pessoal, ela tá com endereço novo, a loja dela tá com endereço novo. Pra mais detalhes, se você quiser marcar uma visita, eu vou deixar o número do WhatsApp dela aqui, olha, aparecendo. Aí vocês entram em contato, fala com ela, que ela passa o endereço certinho pra vocês, tá? O WhatsApp dela é 015-981-41-2080. Mas vai ter todos os dados aqui embaixo no box de informação, tá bom? Outra coisa, mais um recadinho da loja da Teodora Tecidos. Pessoal, aproveita que tem tecidos no site dela por R$9,90. Sabe aquelas peles fake? Tá R$9,90. Já aproveita a compra agora, que o inverno já tá aí, pessoal. Aproveita comprar. A gente usou o ano passado, no inverno, a gente usou essas peles fake dela. E são super boas, de ótima qualidade, tá R$9,90. Então, já vim dar essa diquinha aqui pra vocês, tá? Eu vi lá no site delas que tá em promoção. Então, já vim avisar vocês aqui pra correr, pra aproveitar pra comprar aí pro inverno. Então, chega de falar e agora eu vou mostrar pra vocês todos os tecidos que eu recebi. E vamos falar o que a gente vai fazer com eles. E vocês vão fazer aí, vão deixar aqui embaixo no bloco de informação falando o que vocês vão querer, ok? Primeiro tecido, então, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Meninas, eu estou apaixonada por esse tecido. Olha que coisa mais linda agora pra outono e inverno. Olha, como vocês podem ver, é de marca, tá? E ele é com fundo azul marinho e todo trabalhado, olha. Tá vendo? Ele tem, olha, esses detalhes aqui, olha, de fivela. Esse tecido aqui é uma sarja com elastano, então estica. Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês conseguirem visualizar. Olha que tecido maravilhoso, pessoal. Gente, é muito lindo esse tecido, eu amei. E eu não vou dar opção esse daqui não, porque esse daqui eu já tinha até combinado com a Thalita. A gente vai fazer uma calça, super cara de calça. Fala aí, meninas. Pra usar agora outono e inverno, já vamos começar a fazer aí nosso estoque de roupa outono e inverno. Então a gente vai fazer e já corre no site porque tá em promoção esse tecido, tá? E não tem muito, ela já tinha me avisado que não tem muito. Então já corre pra comprar, aproveita a promoção lá, que tá em promoção esse tecido. Já compra aí a pele fake pra gente usar também agora, outono e inverno, hein? E já aproveita. Então o primeiro tecido que ela me enviou foi essa sarja com elastano. Tem bastante elastano, viu, pessoal? E olha que linda, muito linda. E a gente vai fazer um modelo de calça, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Então com esse aqui a gente vai fazer uma calça. O próximo tecido, pessoal... Não, esse tecido aqui é o corte circular pra saia godê longa. Enfim, vou trazer a saia godê longa que vocês têm tanta dúvida aí. Só que é enorme o tecido, não vai dar pra me mostrar aqui pra vocês porque é bem grande, tá vendo? Só que ele já vem com o risco pra gente cortar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. O risco aqui, olha, pra quem tem dúvida, né? Olha, tá vendo aqui esse risco? Esse risco aqui, olha, é a barra da saia, tá? Pra gente fazer a saia godê. Então é o corte circular da saia godê. A gente já não fez o corte circular aí da saia godê que ela enviou pra gente. A gente fez o vestido até, que ele ficou num tamanho... Eu não fiz o vestido, ela me enviou do vestido, mas a gente fez a saia e um cropped, lembra? Então, agora a gente vai fazer com esse daqui. Aquele tecido que a gente usou pra fazer a... Que era o corte circular lá do... Que era o corte do vestido? É um neoprene, esse daqui não é um neoprene. Eu não sei, meninas. Eu não sei se é setim ou seda, mas ele tem um toque maravilhoso. Eu... Olha, não tá parecendo setim, não, gente. Acho que é toque de seda ou seda esse tecido aqui. Ele é maravilhoso. E olha a estampa dele. É toda florida. Ele tem o fundo bege, tá? E ele é todo florido. Então, a gente vai fazer a saia godê longa, que vocês tanto me pedem aqui no canal. Apesar de eu já ter ensinado vocês a fazerem a saia godê, vocês têm dúvidas de como fazer a longa. Então, a gente vai fazer aí com o corte que ela me enviou. Tem outras estampas, tá bom? Desse corte circular aí de saia godê longa. Então, também... Tem bastante que já tá sendo esgotado. Então, já aproveita pra comprar aí no site dela, tá bom, pessoal? O próximo e último tecido é este neoprene de flamingo. Ai, meninas, é tudo esse tecido. Olha isso. Ele é branco aqui na parte de baixo, tá vendo? E ele é barrado duplo. Ó, então, aqui do outro lado ele também tem o barrado dos flamingos, olha. Gente, é maravilhoso esse neoprene. E esse daqui vai ter votação, tá? Então, eu vou dar três opções e vocês vão me falar o que vocês querem que eu faça com este corte aqui de tecido, tá? Primeira opção. Vestido com a saia evazê e com manguinha. Segunda opção. Vestido tubinho também com manguinha, ombro a ombro. E terceira opção. E terceira opção. Uma bermudinha com um cropped. O que vocês preferem? Então, são três opções que eu tô dando com este tecido e vocês vão me deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Então, já deixa aqui pra gente fazer esse daqui, que esse daqui é o que mais tem cara aí de primavera-verão. Então, a gente já vai fazer pra usar, tá bom? Então, qual dessas opções vocês preferem? São três opções que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês e vou ficar aguardando já ansiosa aí pra gente já confeccionar. Ah, tá. Lembrando que... Deixa eu falar um detalhe aqui importante sobre esse vestido. Se for o vestido tubinho, não vai precisar de molde, tá? Então, vestido tubinho é sem molde. Então, pra quem aí gosta de roupa sem molde, vestido tubinho com manguinha sem molde. Os outros dois vão precisar de molde, tá bom? Então, me deixem aqui embaixo nos comentários falando qual desses três projetos que vocês preferem com este tecido. Então, pessoal, foram esses três os tecidos que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Eu amei todos, super ansiosa já pra fazer. Então, já me falem aqui embaixo que esse vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Já me fala aqui embaixo o que vocês querem, tá bom? Dessas três opções que eu deixei aí pra vocês. Já correm no site dela pra comprar os tecidos, porque depois acaba e vocês ficam reclamando, hein, pessoal? Esse daqui... Esses outros dois aqui eu não vi o preço. Eu não olhei o preço. Esse daqui eu entrei no site dela e eu vi que tava em promoção. Então, já aproveita. E ela falou pra mim que esse daqui não tinha muito, esse daqui da Polo. Então, já aproveita pra comprar, porque a gente vai fazer uma calça bafo pra usar agora o Tony Verne, hein? Então, já entra lá no site dela pra comprar, tá bom, pessoal? Bom, eu nem preciso ficar falando muito aqui da loja, porque todo mundo já conhece, né? Todas as minhas seguidoras aqui já conhecem, sabem que a loja é de confiança. Chega super rápido, os tecidos são de qualidade. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com ela pelo WhatsApp, que ela responde vocês aí na hora, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Então, eu espero vocês no próximo projeto, pra gente já estar confeccionando aí uma das três opções que eu deixei pra vocês com esse tecido aqui, pessoal.